Tá, e foi uma decisão muito difícil pra eu fazer, né, porque agora eu deixo de ser um dos únicos fisiculturistas naturais brasileiros. Fala galera, começando mais um vlog aqui no canal, e, quer saber mano, assim não dá pra gravar, calma aí. Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera, tá muito bom cara, era 10 e no... Foca, foca, foca. Fala galera, vamos lá. Ah meu Deus, que preguiça de dirigir. Como eu queria poder me teletransportar, seria tão bom. Então é isso aí galera, cheguei aqui em casa e agora é hora da verdade. Vamos ver se as lâmpadas que eu comprei vão funcionar. Olha só como tá bem amarelo. Lá atrás vocês podem ver também. Não tô usando nenhuma correção de cor aqui, tá, nesse take. E se a gente tiver pra cá, acho que é até pior aqui mano, ó. Tá vendo? É muito ruim cara, eu não gosto disso, me incomoda demais. Então vamos ver, vamos ver se aqui no meu quarto vai funcionar pelo menos. Ok, hora da verdade, coloquei só uma. Ah, não sei se dá pra ver na câmera. Mas dá pra ver demais aqui a diferença do, da nova, branca, pra velha amarela. O que você disse um minuto atrás? O que você disse? Sim, sim, sim. Diga. Não. O que ela disse? Você ouviu. Quando eu tava colocando a nova lâmpada ali, a Roger falou, ah, acho que você pegou a lâmpada errada. Eu não falei assim. Você não sabe o que eu disse. Você não fala português. Então agora eu coloquei as três lâmpadas aqui, e olha a diferença do quarto, da luz aqui do quarto, pra lá de fora. Nos outros cômodos, se liga. Olha só. Muito diferente, hein? Muito diferente mesmo. Então é isso aí. Já melhorou. Vou colocar nos cômodos da casa aqui, pra conseguir gravar mais tranquilo. E eu tenho que treinar. Tô numa nova priorização de treino. Tô fazendo tudo com o Coach Rubens. E semana que vem eu acho que eu começo oficialmente o meu bulking, sim. Porque ainda vou fazer um mini bulking pra depois fazer um cutting. Eu ainda quero ganhar um pouco mais de massa magra. Ao longo das próximas semanas eu vou mostrando pra vocês a minha evolução que eu tô tendo nessa nova fase, que tá sendo muito, muito boa. Eu tenho vídeos, tenho fotos, tudo documentado. E vocês vão se impressionar, gostar muito. Eu vou dar várias dicas também. Então é isso aí. Vamos pra academia. Em um, dois, três e... Qual que vai ser a transição? Não sei. Mas antes da gente ir pro treino, eu quero só falar o que eu tô tomando no meu pré-intratreino. Que são esses três suplementos aqui da Power Foods. Primeiro, o pré-treino. Ele tem 140mg de cafeína, que não é muito, mas eu acho ideal pro treino. Só pra dar aquela acordada e treinar com foco, melhorar a cognição. E não te deixar toda aquela tremedeira que você nem consegue focar no que você tá fazendo direito. Ele também tem inositol, que ajuda também na parte da cognição e foco no treino. E taurina, que é um sinergético da cafeína e também pode ajudar bastante com a sensibilidade à insulina. Depois a gente tem o BCAA 5200. Eu uso uma dosagem muito alta, tá? De 20 a 25g. E é aí que você vai ver efeitos da suplementação com BCAA. Se você já tem uma dieta rica em BCAAs, né? Cerca de 15 a 20% de toda proteína é BCAA. Você não precisa suplementar necessariamente, tá? Principalmente se você só vai colocar 5g de BCAA na água aí. E tentar tomar de pré-treino, achando que vai ter algum efeito. E depois tem a glutamina. Eu tomo de 5 a 10g, geralmente eu tomando 15 na verdade. Pra hidratação muscular e também pra ajudar a proteger o sistema imune. Principalmente nesse período agora de off-season, de bulking, né? Que a gente tem um volume alto de treino, beleza? Ele também é bem interessante de tomar antes de dormir. Pra melhorar no pulso de GH no sono. Então é isso aí. E agora bora pra academia. 3, 2, 1 e... Fala mano, cheguei aqui na academia. E porque tem muita gente aqui e eu também quero focar bem no treino. Não ficar só focando em filmar, filmar, pegar ângulo e tal. Vou pegar só uma série de cada exercício. E mostrar o que que tá sendo o meu treino de peito de segunda-feira pra vocês, né? Antes eu treinava perna duas vezes por semana. Treinava perna na segunda e na quinta. Mas agora mudou um pouco as coisas. Então vamos lá pro treino de hoje. É nóis! Música 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 Tchau Cheguei em casa já assustando o Bingo E se liga o que minha esposa que faz Jeta Flexível fez pra mim Olha só essa luz cara, que delícia cara Então, ela fez uma quesadilla Como você disse? Quesadilla Isso provavelmente não é certo, você não fala inglês Ela fez a quesadilla Ah, também não sei, meu cérebro já bugou Mas é uma tortilha, essa tortilha é rica em fibras, proteínas, baixa gordura Também não tem muito carbo, né Então não é a coisa mais ideal agora no pós-treino Vou colocar mais carbo, eu gosto de comer bastante biscoito de arroz Que tá aqui, é uma delícia É praticamente só carboidrato, carboidrato pelo arroz mesmo E tem bastante volume, que eu gosto, eu como bastante Tem aveia, macarrão integral E bastante arroz, 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 arroz E quinoa, é isso que eu tô usando mais de carbo Ah, também tem batatas, só tem mais uma aqui Que eu tô fazendo no air fryer E ó, aqui ó, mais arroz Esse aqui é um cereal, só que é um cereal de aveia Bem, bem maneiro Ó, mais macarrão e tudo mais Pra quem não sabe, eu tô comendo mais de 500 gramas de carboidrato por dia Isso na 500 gramas de arroz Dá mais ou menos um quilo e meio, acho que, de arroz cozido Né, o integral branco E é isso aí, vou comer aqui essa refeição Deve ter bastante proteína O queijo que ela usou é zero gordura Que eu também tô com baixa gordura agora E alta proteína Acho que é só isso, cara Depois eu vou fazer um vídeo mais específico sobre a dieta Como é que eu tô fazendo e tudo mais E agora, vamos trocar uma ideia Sobre o título desse vídeo E explicar um pouco a situação Beleza? É isso aí Bom galera, chegou a hora de falar um pouquinho sério com vocês Esclarecer algumas coisas E jogar limpo Como eu sempre fiz Eu nunca escondi nada de vocês aqui no YouTube E vocês sabem, né Que me acompanha há bastante tempo Eu compartilho tudo da minha vida E acho que vocês merecem saber Ficar por dentro E também gosto muito de compartilhar as coisas com vocês Porque às vezes eu sinto que a vitória que eu tenho no canal Uma conquista de alguma coisa Não é só minha É nossa Vocês fazem parte de tudo isso Então eu sempre vou ser um livro aberto com vocês Que me acompanha há bastante tempo E principalmente agora Se você viu esses últimos vídeos que eu tenho postado no canal Eu tenho comentado sobre isso Você sabe que eu sempre tive um histórico de testosterona baixa Muita gente pode não entender isso Ficar um pouco confuso Porque acha que a testosterona É a única razão para alguém ter resultados na academia E aí ver o meu físico que eu conquistei naturalmente E falar Nossa, impossível Você tem que ter a testosterona muito alta Para ter esse físico natural Mas ela é só um dos fatores E também a gente tem que olhar Para muito mais que isso Não só a testosterona total no seu sangue Mas a livre O balanço de testosterona Estradiol, estrogênio no seu corpo E etc Então eu vou tentar ser um pouco mais direto ao ponto 2015 eu fui numa médica Doutora Ritz Ela é especialista nesse tipo de coisa Em hormônios, etc E ela quis me recomendar uma reposição hormonal Porque eu estava em níveis super, super baixos Ela ficou muito assustada E eu conversei com ela Eu falei Eu compito numa federação natural nos Estados Unidos Eu quero conseguir o Procard nessa federação Será que não tem como a gente usar Meios naturais De suplementos fitoterápicos, etc Para ajudar a reverter esse quadro E foi isso que a gente fez Então com pouco de tempo A gente conseguiu meio que reverter esse quadro Melhorei um pouco Competi de novo Consegui meu Procard na federação natural Eu acho que eu cheguei no ápice ali Do fisiculturismo natural E consegui provar Para todos os meus seguidores Em quatro anos de canal Que a gente não precisa de drogas Para ter resultados Você tem que aprender a fazer uma dieta Você tem que aprender a treinar Você precisa de conhecimento Eu acho que o conhecimento seria O melhor anabolizante que existe E foi isso que eu sempre lutei Foi isso que eu sempre batalhei Foi isso que eu sempre defendi E sempre defenderei Sempre, sempre, sempre Eu acho que a gente tem uma cultura muito errada De entrar na academia E no dia seguinte A gente está usando alguma coisa Porque se não usar Não vai ter resultado nenhum O que eu acho que é uma babaquice total Então vamos direto ao ponto Esse ano eu comecei a sentir Mais efeitos colaterais disso A testosterona baixa Numa opção normal Vai afetar o humor Vai afetar o rendimento Do dia a dia Dos treinos O sono O relacionamento A libido E etc Várias e várias coisas E eu comecei a sentir esses efeitos Até que na Flórida Quando eu estava lá Eu vi um médico especialista Que cuida de atletas De alto nível Atletas profissionais De UFC De Olimpíada E etc E fiz exames com ele Falei com ele E ele realmente viu Que a minha testosterona Estava ali na parte mais baixa E para um moleque da minha idade Isso não é muito comum Não é muito normal E não é ideal Ainda mais porque Eu sou um atleta Eu sou um cara de alto rendimento Eu sou um cara que treina pra caramba E preciso dos benefícios De uma testosterona um pouco mais alta Então ele me recomendou A fazer a reposição hormonal Para vocês terem ideia O meu nível de testosterona Estava lá para os 300 nanogramas Por decilitro Mas calma Não vai me copiar Não sai fazendo as coisas Sem falar com o médico Sem saber o que você está fazendo Tem muita gente Que tem esses níveis Um pouco mais baixos Mas a testosterona livre Do cara é bem maior O cara tem ali Um elemento genético Um metabolismo diferente E ele não sofre Desses efeitos colaterais Ele está tranquilo A queda de testosterona É algo genético É como se fosse a miopia Por exemplo Depois de uma certa idade A miopia O grau de miopia Vai aumentando É a mesma coisa A testosterona Vai diminuindo com a idade E o oftalmologista Vai te recomendar óculos Para você não sofrer Da miopia E o médico endocrinologista Vai te recomendar A reposição hormonal Para não sofrer Com essa perda de testosterona Então você achar Que a reposição hormonal É errado É quase a mesma coisa Você achar que usar óculos É errado Entendeu? É algo totalmente visando A saúde do indivíduo E eu sempre falei para vocês Que quando eu tivesse 30 anos Eu ia fazer TRT Porque eu sabia dos benefícios dela Tá? Ela tem muitos benefícios Para a saúde Principalmente por causa Da queda da idade Mas Como eu já tenho Níveis baixos E o médico já recomendou Eu decidi que sim Eu ia começar a fazer agora Uma reposição hormonal Então sim Indo em geral até o ponto Eu não vou ser mais natural Tá? As federações naturais Algumas Se você falar com eles Explicar o seu quadro Você pode continuar competindo Porque você vai estar Em níveis Né? Naturais de testosterona Ou seja Você não vai entrar Em níveis suprafisiológicos Você vai estar dentro Dos níveis de normalidade Fisiológicos do homem Então tem pessoas Que nunca fizeram reposição Nunca injetaram testosterona E tem os mesmos níveis De uma pessoa Que está fazendo reposição Porque aquela pessoa Já tinha testosterona mais baixo Para começar E é só quando você Entra em níveis suprafisiológicos Que você realmente Começa a ver aqueles Efeitos anabólicos Da testosterona Na massa magra Né? Em níveis normais Você vai melhorar o que? Que eu falei Humor Sono Rendimento Libido Etc Eu podia muito bem Ficar quieto Não falar nada E falar que eu estou natural ainda Por não estar em níveis Suprafisiológicos Mas eu acho isso errado Eu quero falar pra vocês Que agora eu estou fazendo Reposição hormonal Depois eu vou explicar Tudo certinho Como é que é O que a gente usa Etc Mas não nesse vídeo Diante disso Eu achei uma oportunidade legal Para competir na NPC Porque eu acho que eu vou ter Algum resultado maneiro Também Junto dessa reposição Eu quero começar a usar Algumas outras coisas Como o SARMS Tá aqui o Jason Projeto de Diego O canal dele vai estar na descrição Tá me indicando algumas coisas E a gente vai fazer um planejamento Bem bacana pra esse ano E é mais ou menos isso Então agora vocês vão ver um cara Que tem 7 anos de treino natural Entrar nesse mundo Dos hormônios um pouco E mostrar pra vocês A evolução Como é que está sendo No psicológico No físico Tudo que eu estou fazendo Eu estou com o Coach Rubens Que está me auxiliando Super bem também A reposição Ela também usa HCG Pra você não perder A sua produção normal Natural de testosterona Então é algo totalmente feito Com um médico Prescrito Eu tenho prescrição médica E tudo mais Então eu posso viajar Com os negócios Fazer o que eu quiser Porque é tudo Num senso médico Só que agora eu tenho um recado Muito importante Pra dar pra vocês Eu sei que eu tenho público Muito grande E eu posso influenciar Muitas pessoas Tanto pro bem Quanto pro mal E eu sei que muitos Que me assistem São muitas pessoas jovens Que se inspiram Se espelham em mim E são muito influenciáveis Então galera Manos Não me copiem Só porque eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Pela minha saúde Porque eu preciso Tá? E foi uma decisão Muito difícil pra eu fazer Porque agora Eu deixo de ser Um dos únicos Fisiculturistas naturais Brasileiros Só que Eu não quero existir aí Eu quero agora buscar Outros desafios Como competir na NPC E não vai me copiar Não vai querer também Usar as coisas Só por causa disso Eu conquistei O físico que eu conquistei Em sete anos De dieta E treino Então aprende a treinar Aprende a fazer uma dieta O canal tá cheio De vídeos informativos Sobre isso Pra ajudar vocês Porque vocês sabem Agora que vocês sim Conseguem um físico Muito bom Naturalmente Dá pra evoluir Dá pra ser uma pessoa Muito forte na academia Ser powerlifter Se você quiser Naturalmente Vocês viram as cargas Que eu levantava Porque é um treino Totalmente diferente Um treino Mais do sistema nervoso Neuromuscular Então presta atenção nisso E vai no médico Antes de fazer qualquer coisa Isso daqui não é brincadeira Tem muito moleque aí Frango Que quer fazer ciclo Só que o cara Não tem massa muscular Então quanto menos massa muscular Menos receptores androgênicos Ele vai ter E quando ele começar A usar alguma coisa De anabolizante Ele vai ter muito mais colateral Do que ele vai ter resultado E só vai se ferrar Gastar dinheiro E depois Gastar muito mais dinheiro Pra recuperar o eixo HPT E o cara às vezes Ganha tipo Cinco quilos de água E dois quilos de músculo Então não se precipitem Por favor Aprenda sobre o que você está fazendo Veja um especialista Fale com o médico E lembre-se Se você é um mal natural Você vai ser um mal hormonizado O que eu quero dizer com isso? Se você não consegue resultados Naturalmente na academia Se você acha que você achou Uma bosta natural Você acha que vai ser uma bosta hormonizada Pare de querer achar Que resposta pra tudo É usar droga Eu só queria falar Que eu ainda apoio 100% O fisiculturismo natural Todos os atletas naturais Eu queria recomendar alguns canais De atletas naturais Que eu conheço aqui Então o primeiro É o do Gabriel Arones O cara é muito foda É meu amigo do peito Também faz dieta flexível Tem um shape muito maneiro E o cara já tem 30 anos Então o canal dele Vai estar na inscrição Tem o Zé Monstrinho também Que é um moleque Brother, brother, brother Uma evolução muito boa Naturalmente O canal dele também Vai estar na inscrição Ele passa muita informação Muita coisa boa E também eu vou recomendar Aqui o canal Do Davi Chaviera Que é outro atleta natural Men's Physique do Brasil Que tem um shape muito foda Eu queria muito A ponturrilha dele Mas canal dá na inscrição Confere lá o canal Dessas três feras Tem muito mais gente Mas eu não quero Me estender muito aqui Então é mais ou menos isso E agora eu só quero Falar pra vocês um pouco Sobre a TRT O que ela é E quais são os benefícios dela Como eu já falei Uma das maiores razões Pra você começar a fazer TRT Ou reposição hormonal É a adrenopausa Os homens com 30, 35 anos Começam a ter uma queda Dos níveis normais Naturais de testosterona E por isso Eles resolvem fazer Ou são recomendados Pelo médico A fazer a TRT Geralmente Baixos níveis de testosterona Vão causar Disfunção erétil Perda de energia Perda de libido Perda de massa magra Perda de força Perda de resistência Perda óssea Perda de memória E imandante de humor também Então são várias coisas Vários sintomas colaterais Os níveis de testos De 350 nanograma Pro decilitro Geralmente são considerados Clinicamente Significantes Pro ruim Ou alguns médicos Também usam 200 nanograma Pro decilitro Então depende muito Do laboratório Que você está indo O médico Que está falando E etc Mas geralmente Fica ali em torno Dos 300 E a TRT Também vai aumentar Sua concentração De hemoglobinas Isso vai ajudar A melhorar A sua energia E bem estar E também Vai melhorar bastante A sua retenção De massa magra E diferente do Abuso de anabolizantes Ela pode ter um efeito Positivo Na sua saúde cardiovascular Alguns estudos indicam Que a TRT Pode causar um efeito Positivo Nos seus lipídios séricos Ou seja Aumentar O seu HDL E diminuir O seu LDL Ela também pode melhorar A sua sensibilidade A insulina E controlar a glicemia E outros benefícios Dela também São nos marcadores Inflamatórios E essa redução Na inflamação Vai ajudar A proteger A parede das artérias Da degeneração Pela placa Do tecido fibroso Existem algumas Considerações A se fazer Quando o indivíduo Tem mais de 65 anos Alguns estudos Mostraram Que existem efeitos adversos No sistema cardiovascular Quando a TRT É feita nesses indivíduos Um outro estudo Com homens de meia idade E hipogonadismo Mostrou que a TRT Ajuda a diminuir A reatividade vascular Que é um fator Muito importante Na aterosclerose Então esse estudo Mostra que cuidados Devem ser tomados Com homens de terceira idade Fazendo a TRT E também pessoas Com déficits cognitivos Tem que ter A sua cognição Monitorada durante a TRT Porque também pode Ter efeitos adversos E pra finalizar aqui A TRT Ela pode ser usada Pra tratar Várias doenças Isso mostra a aplicabilidade Dela aqui Na medicina Então ela pode ser Muito importante Pra muitas pessoas Também que sofrem Dessas doenças aqui Angiodema hereditário Anemia Câncer de mama Diminuição da atividade Fribinolítica Infertilidade em homens Falha do crescimento Libido em mulheres Osteoporose E síndrome de Turner Então é mais ou menos isso Só quis fazer uma sessão Um pouquinho mais informativa Aqui pra vocês Pra vocês estenderem A TRT Reposição hormonal Então por favor Não me copiem Não façam merda Vai vir um médico Antes E vocês sabem Que dá pra ter um físico Muito foda Naturalmente É só você querer Só você ter dedicação Sabedoria Conhecimento Saber o que tá fazendo E claro Antes de qualquer coisa Aprenda a treinar Aprenda a fazer uma dieta E aprenda a periodizar E combinar tudo isso Com descanso Rotina e etc É isso aí Tamo junto E eu vejo vocês Daqui um segundinho Então é isso aí Pro vídeo de hoje galera Muito obrigado por ter assistido Até aqui Já deixa seu like E lembrando do projeto Que eu tô fazendo Olha o meu último vídeo Assiste pra entender O regulamento E também Pra ver um dos vídeos Mais épicos Aqui do canal Mais bem filmados E editados Tá muito foda E lá eu não sei O meu projeto novo Que é o Botão do Shape Onde vocês Vão competir pela chance De ganhar um patrocínio Da Power Foods E vir morar aqui comigo Por uma semana Nos Estados Unidos Então entende lá O regulamento Pra você saber melhor Vai ser 90 dias de transformação E o projeto Começa dia 22 Ou seja Depois do dia 22 Vocês não podem mais Fazer a inscrição Tá E a inscrição É a compra do meu novo livro De emagrecimento e cutting Se você também Não quiser participar do projeto Mas quiser saber Como montar uma dieta De cutting Pra você E fazer ajustes ao longo dela O link vai estar na descrição Tá E aí Depois de 90 dias Vocês vão mandar as fotos De depois Pra eu comparar Ver as informações Ver os vídeos de vocês E decidir os finalistas Pro pessoal votar E escolher Quem que vai ser o vencedor Beleza Então é mais ou menos isso Também tem aqui As minhas camisetas Da Jetta Flexivo E muito mais coisa Que é uma loja gringa Que tá fazendo Eles mandam pro Brasil O frete é muito barato Mas também se você Bora nos Estados Unidos Ou tá por aqui Fica até mais fácil Pra você comprar O bonecaiobutura.com E é mais ou menos Isso aí galera Então não esqueçam do projeto Não esqueçam aqui Se você quer garantir A sua camiseta Também E bonecos Estão limitados E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu Falou Fui E bloco I'm on my own Broken alone I feel the rain crashing down All around This empty town I'm searching for the lost and found But you don't care You're unaware Keep moving like the scars aren't even And